Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo Só que hoje não vai ser Arrumando a casa Hoje vai ser fazendo uma receita Especial para o nosso almoço de feriadão E hoje eu vou ter A ajuda de uma pessoa também Entendendo? Que vocês vão ver agora Junto comigo, me acompanhem Vai estar aqui me ajudando A fazer essa nova receitinha Oi gente, tudo bom? Viu gente? Então esse é o mozão E hoje eu vou estar contando com a ajuda dele Para fazer o almoço do feriado Sabe como é né gente? Feriadão, todo mundo em casa Então vamos lá, venha comigo Então gente Está aqui ó Para vocês verem A gente já está cortando a cebola Está vendo? Vai deixar picadinha Olha A cebola está bonita Olha a praticidade De como que ele corta Por isso que eu gosto que ele Corta a cebola para mim Aí está doido para rir Já está rindo Viu gente? E é isso aí Vamos cortar a cebola Depois nós vamos cortar o tomate Tenho certeza que vai ficar bem saboroso Aqui gente Vou mostrar a vocês Ó Ó como que a batata está bonita Está vendo? Olha Como que a batata está bonita Aqui ó Vou mostrar a vocês Aqui ó Já está o coentro já Bem picadinho Está vendo? Aqui ó Aqui já está a azeitona Isso aqui tudo vai levar O meu escondidinho de carne Está vendo? Aqui eu já Botei já o alho aqui ó Já Está vendo? Enquanto isso ele está ali cortando Ali a cebola Está vendo? Olha lá Olha como é que ele é rápido Eu gosto que ele corta Porque é assim gente Olha como é que está bonitinho Está vendo? Essa batata está para cá Aqui ó Vou botar aqui no fogão Está vendo? Agora ele vai cortar o tomate Olha como é que está bonitinho gente Bem cortadinho ó Vai ficar saboroso Está lá cortando lá o tomate gente Mas eu quero falar Deixar um recado para vocês O recadinho que eu quero dar a vocês Né? Que eu estou filmando com a câmera do meu celular ainda Tá? E... Vocês me perdoem os erros de gravação Tá bom? Mas assim que der Eu vou comprar uma câmera melhorada Para que eu possa estar aqui gravando E vocês me acompanhando no dia a dia Tá bom? Mas se vocês já De antemão gostaram do meu canal Vocês se inscrevam Dê um like Entendeu? E pode colocar aqui embaixo Aqui nos comentários Porque eu aceito sugestões O que vocês acham Como que vocês gostariam O que foi? A mozão já cortou no tomate Olha como é que está bonito Como que ele é rápido gente Está vendo? Olha como é que está bonito Tem um cortadinho Está vendo? Está vendo? Está vendo como é que está? Bonito Agora vai para ali E agora eu vou começar A fazer Deixa eu ver Cascar aqui as batatas Tá bom? Vamos lá Vamos Vamos cascar aqui as batatas Eu vou esperar ele Tirar aqui Entendeu? Vai lavar as mãos Agora quem vai Cascar as batatas Sou eu gente Dá um tchauzinho para a câmera Tchau Está vendo gente? Agora ele já fez a parte dele Pois é claro que ele vai me dar Mais uma ajudinha Enquanto eu vou estar aqui Cascando as batatas Aqui Ele vai estar Segurando aqui para mim O meu celular Para poder eu estar aqui Gravando aqui Mostrando a vocês Como que vai ficar Como que vai ficar Esse escondidinho De batata com carne moída Gente Olha Só de olhar assim Já está bonito É de dar água na boca Então vamos lá Vamos cascar As batatas Esse aqui Vamos cascar aqui A batata Mostrando aqui para vocês O passo a passo Mas é óbvio É claro que a batata Vocês já sabem Como que se descasca Aqui Bem fininha Ó E vamos lá Vamos descascar aqui A batata Aqui ó Tá vendo As batatas já estão cortadas Tá vendo Agora eu já preparei Já coloquei aqui A água para ferver Tá vendo Já coloquei o sal E agora eu vou colocar As batatas Tá vendo aqui Agora eu vou estar colocando As batatas Para cozinhar Já está com sal Aqui ó Já dá para não Queimar minhas mãos Tá vendo gente É rápido É rápido A receita é rápida Né A receita saborosa Perfeito Ideal Para um dia de feriado Opa Em família Uma batata Uma batata que já tentou Escapulir Ela vai Ela vai dar uma lavadinha nela Aqui ó Aqui ó Tá vendo Agora é só esperar ela Cozinhar Gente Tá vendo Então vamos comigo Depois Agora o que nós vamos fazer Nós vamos estar agora Fazendo Nós vamos estar fazendo agora A carne moída Já vamos estar colocando ela no fogo também Aproveitando a batata aqui Né Aqui ó A batata Enquanto ela vai cozinhando Nós vamos agora Fazer a carne moída Tá vendo Ela já está A panela já está com Com óleo já aqui ó Tá vendo Já com óleo Tá Nós vamos agora Para a carne moída Certo Vocês me seguem aí No passo a passo Vocês vão gostar Tá Aqui ó Eu vou abrir a carne moída Acho que ela Eu comprei aqui Meio quilozinho O papel aqui já Saiu Mas Eu acho que ela custou Em torno de Nove reais e um pouquinho Tá Meio quilozinho Dá para você estar fazendo Tá bom Então nós vamos ligar aqui O fogo agora Passa para cá aqui ó A gente está ligando o fogo aqui Né Estou aqui com a ajuda aqui ó Agora da minha filha Está me gravando aqui Foca para cá sim ó Para ver se foca melhor Vamos esperar aqui dourar aqui ó Dourando né Dourando né Nossa que é bem douradinha Vou estar jogando aqui A carne moída Tá vendo Vou esperar ela dar uma fritada aqui Tá bem fritinho Do jeito que eu gosto No ponto Né Vocês vão me acompanhando E assim É a minha rotina Né Do dia a dia Só que hoje é o feriado Então Eu resolvi fazer um vídeo diferente Ao invés de fazer um vídeo Né Limpando né Então hoje eu vou mostrar O meu almoço em família Como que é Né Tá dourando lá Tá vendo E eu acredito eu que estou mostrando a vocês Né O almoço em família Estou dando para vocês o passo a passo aqui Né Pra vocês Poderem fazer também Junto a família de vocês Tá vendo Vou dar uma desligada aqui no fogo E eu vou pegar Agora a carne moída Aqui Então gente Ui gente É isso aqui ó Agora eu vou para Para a parte da carne moída aqui ó Vou Jogar ela aqui ó Tá vendo Gente Minha mesa está ali fechada Então Como eu tenho uma na sala né E o espaço aqui está pouco Aí Isso tem me atrapalhado um pouquinho Mas eu vou ver se eu faço Se eu consigo botar aqui ó Uma mesinha aqui Para estar de De fácil Acesso aqui ó Que aí vai ajudar mais né Vou botar aqui mesmo Lento da pia Depois eu tiro Agora eu vou tornar Ligar o fogo de novo Então vamos lá Tá Meio quilo de carne moída gente Já dá Tá vendo Vocês podem estar fazendo aí Tá comprando Tá vendo Vocês podem estar comprando aí E tá fazendo também Com um pouquinho Com um almoço Gostoso Vou dar uma douradinha aqui gente Vou dar daqui ó A base Já ó Estou brilhando Com um almoço Né Aqui na piavidinha Aí eu vou Espremer ela aqui Para fazer um Um purezinho Eu espero gente Eu não gosto de colocar Os temperos assim nela Enquanto ela está assim Ainda meia Meia pro não Eu gosto de estar colocando Aqui assim ó Para dar uma Só um pouquinho Uma douradinha Só um pouquinho Aí eu Gosto de estar jogando Tempero Eu acho que quando eu como Eu acho que fica mais saboroso assim Eu acho que quando eu coloco O tempero antes Ela fica Ainda com um gosto de micro Carneiro Ela vai criar essa aguinha aí Que ela sempre cria Enquanto isso eu vou dar uma Uma vasculhada aqui Para eu poder achar um Achar um Se tem aqui Uma coisa que eu gosto de colocar Isso aqui eu gosto de colocar assim Que é o louro Tá vendo o louro O louro O louro eu gosto de colocar assim Quando está Quando está ali ó Ele é meio cruzinho Aí eu gosto de colocar um louro Tá vendo O louro você faz bem para a saúde Né Bem para o estômago também O louro também Para quem não sabe Também é medicinal E ele Né Quem está com problema de Né Do estômago Né Masia Essas coisas assim O louro é muito bom O louro agora está colocando Tá vendo como é que ela está ficando Eu espero ela dar uma Para ficar um pouquinho Tirar um pouquinho esse cru dela Aqui assim ó Aí ela vai Aí eu venho para o estanteiro Entendeu Sal Né Tem que pôr pouco sal também Tem muito sal né Já viu A pressão Sobe Então é muito bom A gente também está Reeducando Nossa Nossa educação alimentar A potência vai estar A potência vai estar ali Cozinhando Vou colocar assim ela Para o fundinho Que eu posso pegar um gostinho Tá vendo gente E é isso aí Agora eu vou esperar ela Dar uma Dourada E daqui a pouco eu volto Junto com vocês de novo Tá Voltando aqui com vocês Novamente Tá vendo Pego aqui ó Coloco no espremedor da batata Vem aqui ó E vou espremer Tá vendo Vou pegar aqui ó Vem novamente Colocando aqui a batatinha Para ir espremer Então gente Voltando aqui com vocês Novamente Aqui ó Já está pronto Tá vendo Aqui eu fiz um purêzinho Né Como vocês viram Eu cozinhei batata É Espremi Né Aí depois eu vim com Um pouquinho de manteiga Não vou dizer a marca Né E vim com Um pouco de leite também Aí fiz esse purê aqui Ó Tá vendo aqui Agora vamos Estar colocando aqui no tabuleiro Tá Aqui foi a carne Tá vendo aqui A carne moída Né Já está prontinha Então aqui eu vim Voltei para fazer Com vocês Aqui eu vou estar colocando A carne moída Acertando Nivelando aqui ó Para ficar bem bonitinho Tá vendo Esse vai ser o nosso almoço Hoje de família Feriadão Todo mundo em casa Finalizando Quando eu faço Quando eu faço Esse escondidinho Aqui ó Quase pronto Depois nós vamos levar Aqui pro forno Gente Meio filozinho Ó Tô mostrando a vocês Vocês podem estar Comprando aí a quantidade Né Do tamanho do meu tabuleiro Cabe certinho Meio que Paguei Paguei Nove e pouquinho Quase dez reais Claro que passou Algumas gramas Né Não foi Não foi Quinhentas gramas Certinho Por isso que deu Esse preço Vou vir aqui Vou ajeitar assim ó Novamente com a colher Tá vendo Vai ficar bem bonitinho Olha como é que tá bonitinho Agora gente Como eu havia falado antes Eu vou vir com Mais azeitona Tá vendo Eu não Não coloquei antes Pra não perder o O sabor E eu Tirar a colher Vou botar com a mão mesmo Tá limpa Tá vendo Aqui ó Salpica assim ó Vai dar o gosto Tá vendo Se vocês gostarem Você tá colocando Esse tipo de tempero Né Aí vai a gosto Se vocês quiserem Colocar pimenta Do reino Se quiserem Colocar Cominho Né Se quiserem Recher com linguiça Vocês podem também Tá fazendo dessa forma Eu aqui Eu gosto de fazer assim Tá vendo Vou pôr aqui E agora eu vou vir com Com queijo ralado Tá vendo Agora eu venho aqui ó Coloco o queijo ralado Aí eu falo queijo ralado Né 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 Assim Nesse jeito Agora eu venho aqui Preencho O queijo Olha que bonito Tá ficando Agora vai pro forno Daqui a pouquinho Já vai tá Pronto Vamos Vou colocar aqui No forno Gente E Vou tá esperando aqui Dar uma assadinha E daqui a pouco Eu volto com vocês Tá E é isso aí Meus amores Voltando aqui com vocês Vou mostrar a vocês Como que ficou aqui Com a ajuda Né Do meu esposo E das minhas filhas também Que me ajudaram a fazer Esse almoço especial De hoje Feriado Eu tô muito feliz Muito contente Por estar aqui com vocês Tá E Vou tá mostrando aqui Como é que ficou O meu Escondidinho Olha gente Ficou desse jeito Tá vendo Olha que delícia Tá vendo Vou mostrar aqui também Ó O esposo Agora ele vai experimentar Ó Muito bom Ó Vamos lá Vou mostrar aqui agora A Natália Minha filhona Tiazinho Aqui ó E agora A minha outra filha A Brenda Agora É a vez dela Vai experimentar Gente Vamos ver O que que ela O que que ela diz Como que está aqui Né O espondidinho Tá quente Vai devagar Ficou bom Não quer nem olhar Pra câmera Tá vendo É assim ó Agora olhou Tá vendo Bom Já deu a opinião dela Agora vamos ver aqui A opinião da Natália Essa é a minha filha Mais velha Vamos lá Natália Tá quente Tá bom Vai estar vivo É isso aí gente A segunda opinião Então agora vamos pra próxima opinião Vamos ver O que que diz Aqui o O maridão Vamos lá Um pouquinho quente Ficou muito gostoso Se eu pudesse comer o tabuleiro todo Tá vendo gente É aqui desse jeito Aqui em casa é assim Mas Muito bom estar com vocês Tá E ao mesmo tempo Estar com a minha família Tá Aqui Eu me despeço de vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo É Eu dei o máximo que eu pude Tá E desculpa mais uma vez Todos os meus erros de gravação Tá bom E se você gostar do canal Se inscreva Dei seu like E pode escrever aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam do meu vídeo Vocês podem estar dando sugestões E falar como que vocês gostariam Que fosse Dando a opinião de vocês Tá Eu assisto sugestão Amanhã Quinta-feira Estarei aqui de novo com vocês Não se esqueçam Voltem para assistir O meu vídeo Porque amanhã Eu vou ensinar A receitinha Tá De como deixar O chão Remover né Toda a sujeira Do chão do banheiro Tá ok Conto com vocês A presença de vocês amanhã Tá E é isso aí Fiquem com Deus Agora chegou a minha hora De eu experimentar Como que tá O escondidinho de carne Porque já tá todo mundo ali Nossa Já até comeram Agora é a minha vez Beijo gente Fiquem com Deus Tá Grande abraço Tchau tchau